Senhor Presidente, mais uma vez uma boa noite a todos, como é de prática, todas as sessões, a ver a início do momento, agradecendo realmente a Deus por mais um início de trabalho, agora usando a tribuna desta casa, quero pedir proteção não só para mim, mas para todos, e que a paz, a união, o respeito, prevaleça para que o nosso povo tenha sempre a ganhar e para que as coisas nesta casa continuem sempre andando no caminho certo. Eu hoje venho a tribuna aqui, senhor Presidente, com muita alegria, com muita satisfação, porque iniciar os trabalhos desta casa, recebendo esta boa nova, esta boa notícia, vindo do Poder Executivo, pedindo a esta casa a autorização para que assim o Poder Executivo possa estar comprando um veículo tipo ambulância, três veículos tipo passeio, dois veículos tipo motocicletas para atender a Secretaria de Saúde, um veículo tipo ônibus escolar, mais um veículo tipo tributário com carrosseria e outro veículo tipo motocicleta para atender a Secretaria de Educação. Ora, como não ficar feliz diante de boas notícias? Como não ficar feliz diante de algo que alega aqueles que torcem para o bem, para que tudo dê certo e incomoda, sem dúvida alguma, aqueles que torcem para que as coisas se dêem errado? Mas, o importante é que aquilo que a gente busca fazer para o bem é o que vence e vai sempre vencer. Nesse momento eu quero dizer que, de minha parte, seu Presidente, se fosse por minha vontade, mas isso não depende, isso pode vir, com certeza depende também dos outros pais, esse projeto nem é para a comissão. De minha vontade, esse projeto não seria voltado hoje em dia e daríamos aqui os pareceres até em público, porque é esse o nosso papel, é essa a nossa obrigação. A gente tem que seguir as regras, seguir as leis do investimento. Isso não quer dizer que não é possível, uma vez que as bancadas se unissem. Mas não houve tempo. Fui pegado até surpresa que segui a obra do projeto aqui no Plenário. Então, eu acredito que teremos aí mais uma semana de espera para que a gente possa estar sem alunos discutindo sobre o projeto, que eu não tenho dúvida que será aprovado. que o louco seria um vereador, seja em situação ou oposição, dizer não a um projeto desse, que só venha a beneficiar e atender aos anseios da população. Mas, em coração, na minha vontade, esse projeto por mim já teria se colocado em relação hoje mesmo, apesar de não ter chegado aqui com um pedido de urgência urgentíssimo. Mas, por ser de grande valia e de extrema importância para o município e para a população, particularmente, eu votaria, sem dúvida alguma, como votarei a favor, votaria a favor hoje também. Mas, eu estou aqui colocando a aliança, não estou aqui dizer que nem o vereador foi contra, até porque não foi proposto isso para dizer que ele faz. Mas, eu estou colocando aqui a minha opinião de como deveríamos tratar esse projeto, ainda que tenhamos recebido ele de forma... Quer dizer, a casa recebeu como contemplado, não sei o que nós vereadores recebemos a cópia no momento dos trabalhos. Mas, que bom. Não mais, senhor presidente. Eu quero também dizer aos alunos, professores e a todos que trafegam, que transitam daqui até o Colégio José Pires, que ali já foi pedido não só uma, mas duas ou três vezes, por alguns professores e também por alguns alunos, para que só eu citasse para a gestão uma sinalização de faixa onde indica ali a entrada do bióscito, onde segue para uma aposta, com a sinalização do parque, da escola e também com a faixa de pedestres. Eu conversei com o executivo e não se fez necessária uma indicação, porque ele disse que ele não ia dar três vezes resolver esse problema, mas eu acho que é meu dever também dar uma sensação para as pessoas que tanto me impediram e que tanto me trouxeram a ideia e que tanto viram a necessidade de que tivessem a sinalizações para evitar um acidente com os alunos e com o pessoal também com os pedestres que trafegam por aquele circuito. Eu quero aqui só dizer que o pedido já foi feito e que será pedido logo, logo. e eu acho que nada mais justo do que eu também comunicar e dar a ordem em torno, principalmente a quem me procurou para fazer essa solicitação. Eu quero aqui também parabenizar por essa conquista dessa vã, um splinter, é isso, que está entendendo agora com melhor qualidade no atendimento do transporte, essas pessoas que tanto sofrem, que são as pessoas de modo de análise. e isso nós temos que agradecer também ao deputado, que hoje ex-deputado, né, que deu a sua contribuição através das emendas, que ele assim viu com bons olhos a nossa cidade como sempre viu, e mais uma emenda, ainda que ele sempre mandava, mas a emenda dele foi aceita e chegou até o nosso princípio, por que não parabenizar e agradecer. E assim eu faço, assim eu clamo, que agora os novos representantes que devem ter tido os votos da situação rural, que façam também, que eu lembre da nossa cidade, que eu lembre do nosso povo. um governo de Marcajuba só através dos seus representantes de 4º em 4º em 1º, porque nós tínhamos representantes que lembravam de Marcajuba na eleição, pós eleição, durante eleição e depois durante todos os mandatos. Eu espero que essas demais também nos façam, porque quem tem ali a maior velha do Alisson, é a nossa cidade, é o nosso povo, que também se desloca até a UMA para dar a esses candidatos votos de confiança, que é um direito de cada um. Se eu espero que Marcajuba tenha frutos desses votos que aqui foram conquistados, hoje com deputados que não são aliados à situação. Mas eu acredito sim que teremos aí bons frutos, assim espero. E tem também algo a colocar em relação, seu presidente, a essa obra do governo, uma obra de suma importância, que é essa rede de esgoto, está trazendo muito transtorno, mas eu particularmente como cidadão entendo, mas eu não posso deixar aqui daquela contribuição de opiniões. eu acredito que não é fácil, nada para quem não está fazendo, para quem não está fazendo é fácil, mas para quem está fazendo não é tão fácil quanto parece. Mas eu acredito que eu acredito que esse pessoal, essa equipe que está aí, principalmente o chefe, o gerente, que ele possa estar vendo aí uma maneira melhor de atender essas ruas, concluindo o trabalho numa rua, deixava tudo pronto, depois partiu para outra, não deu um conhecimento de como é que funciona isso, mas eu estou trazendo aqui críticas e algumas questões da calculação, que em vez de passar por uma rua, vejo os moradores jogando água para tirar um pouco da boeira, vem aí o risco de chuvas, que acaba levando também muita lama para outras ruas. Então assim, eu peço aí ao pessoal dessa empresa, que eu vou fazer essa obra, que quem tiver uma maneira melhor de atender a demanda, e ao mesmo tempo também causar menos transtorno, porque o transtorno é inevitável no momento, que é necessário se fazer a obra. Mas se eles fazerem de uma maneira onde não se resolver o problema de uma rua, a canalização, toda a rede, para depois que ela estiver toda prontinha, se faça em outra, eu acredito que assim o transtorno é melhor para ele. Se eu ando ali na cidade, eu vejo a rua, os trabalhos avançando e o transtorno continuando. Se pudesse concluir, bem se não puder, paciente, antes de esperar a conclusão dentro do tempo da própria empresa. Vereador, o senhor tem um ano para concluir. O senhor tem um ano para concluir. Não mais eu quero agradecer e pedir a Deus mais uma vez, Saúde, paz, muito sucesso, e mandar um abraço a todas as pessoas que me admiram, que gostam de mim, que gostam de me ouvir. Eu lembrei agora da minha amiga Chiane, esposa de Cal, de nosso amigo Crispim, lá no Navegantes, a pessoa que tem uma grande simpatia por mim, ela sempre está atenta e ouvindo os trabalhos dessa casa. Inclusive, ela fica à espera da minha vez no uso da tribuna. Ou seja, a minha e a sua esposa, um grande abraço. Deus abençoe toda a família. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Obrigado.